E aí, pessoal, beleza? A Camilo Bike Tour vai começar agora um ralé muito legal para Brasília e eu vou mostrar cada lugarzinho diferente para vocês. Então, onde é que saiu a ideia? A gente já faz bike tours para os turistas. Nós estamos aqui em Brasília já fazendo bike tours há quase seis anos. Então, a gente já faz para o turista estrangeiro. 90% da nossa clientela é turista estrangeiro. A gente resolveu fazer um produto para o brasiliense. Então, esse é um produto quase que de graça. A pessoa traz três quilos de alimento e vem. Hoje, a gente percorreu um tour de seis quilômetros, muito tranquilo, em uma hora, hora e vinte, com bastante cobertura vegetal, bastante na área residencial da cidade, muito bucólica. E a gente pegou o bike tour do quadrilátero histórico, exatamente por ser 307, 308, 307, 308, um pouquinho da 106, 306. Um jeito diferente de conhecer Brasília, conhecer com a perspectiva da bicicleta. Você sobe na bicicleta e vai ver a cidade de um jeito diferente. Mas a gente vai contar a história. Alguns guias aqui da nossa equipe, por acaso, são arquitetos, se interessaram e se tornaram guias de turismo. Então, é o caso da Maria Luiza. A Maria Luiza é uma arquiteta que também é guia de turismo. Então, a gente consegue falar sobre os edifícios, sobre o viés urbanístico da cidade, né? Sobre o ponto de vista da implantação, a história de Oscar, a história de Lúcio Costa, os criadores, o criador da cidade, né? O genial Lúcio Costa. E sobre os edifícios, a história de alguns dos edifícios. Essas são outras rotas. Nós temos a rota das Quatro Escalas de Lúcio, a rota do Eixo Monumental, a rota do Memorial JK e a Igrejinha, a rota da Unidade de Vizinhança. Foi uma experiência incrível. Eu fiquei quase duas horas pedalando por essas quadras maravilhosas aqui na Asa Sul. Aprendi bastante. Eu sou maranhense, mas cheguei em Brasília com um ano de idade. Estou me considerando um brasiliense, mas não sabia da metade do que eu aprendi hoje. Então, para você que é daqui da cidade e acha que sabe de tudo, sabe não. Você sabe muito pouco, porque olha, eu sou jornalista, eu estudei, li bastante o Brasil, e mesmo assim aprendi coisas muito curiosas e que mudaram o meu olhar dessa cidade para melhor. Então, eu recomendo demais para você que você vá na Camilo Bike Tour, dê uma olhadinha, dá uma ligada para o Graco, para a Fabi e veja lá qual é o cardápio de rotas que eles têm, porque você vai se deliciar. Além de tudo, é de bicicleta. E eu sou o Bike Repórter e tenho que vender meu peixe em cima das duas rodas. Valeu, galera! Obrigada!